Oi, gente! No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a minha finalização atualizada. Sim, vou mostrar pra vocês toda a minha finalização do momento com o cabelo bem curtinho e também o meu day after. Eu trouxe um vídeo assim aqui pro canal no começo do ano ou no final do ano, não lembro. Foi bem quando eu cortei mesmo e aí eu trouxe um vídeo de finalização, quando eu descobri a finalização que tava dando certo, né, pra esse corte. Só que o meu cabelo agora, ele tá mais curto ainda, porque da última vez que eu cortei, né, que eu refiz o corte, a gente deixou ele bem curtinho na nuca, eu queria ele mais curtinho ainda. Então eu decidi trazer esse update, né? Não mudou tanta coisa assim na finalização, mas eu sei que vocês gostam de tá por dentro, vocês querem saber, vocês querem ver melhor o resultado no cabelo. Então eu vou mostrar tudo pra vocês, tá? É uma finalização simples, rápida, tá? Eu faço ela bem rapidinho no dia a dia. Aqui em vídeo acaba que demora mais, que a gente fica conversando, a gente explica, né, e aí quer caprichar. Mas é uma finalização super rápida, que me dá muita definição e um bom day after. Então se vocês gostam de vídeos assim, de finalização, de rotina capilar, cliquem muito no gostei, se inscrevam no canal pra acompanhar os próximos e me contem aqui nos comentários também quais outros vídeos de cabelo vocês querem ver. Então, bora lá. Eu lavei o meu cabelo normalmente com shampoo, condicionador, como de costume, né? Lavei de forma simples mesmo. E ele ficou um tempinho com a toalha na cabeça, eu fiz a maquiagem, né? E aí o cabelo acabou secando um pouco mais. Mas eu tenho gostado de finalizar ele assim. Então ele tá úmido pra seco, eu vou borrifar só um pouco de água, porque eu não gosto do cabelo muito molhado não, tá? É só um pouquinho. Eu acho que o meu cabelo, quando ele tá mais molhado, a finalização fica mais leve e aí dura menos no day after. Então eu gosto de deixar ele mais assim mesmo. Então agora eu vou começar a divisão. Eu tenho dividido mechas bem grandes, tá? Pego mechas maiores mesmo, então eu vou começar pegando aqui uma mecha um pouco acima da altura da orelha. Ó, toda essa parte aqui de baixo. E aí eu sempre prendo aqui com rabicó a parte que não tá sendo finalizada. O produto que eu vou usar vai ser esse modelador de cachos da Mavi, esse gel creme. No último vídeo de finalização, eu acho que eu usei ele também, não lembro. Mas vocês sabem, tá sendo meu queridinho no momento. Tem outros que eu gosto também, tem vários cremes da Soul Power que eu gosto. Eu tenho buscado, eu quero testar outros produtos também. Então continuem me contando nos comentários qual creme vocês acham que vão dar certo no meu cabelo, tá? Mas esse aqui, ele me dá um excelente day after, dá muito brilho no cabelo. Então eu acho difícil desapegar dele, sabe? Aí eu aplico aqui em todo o cabelo. Eu vou vir com essa escova da Encaracolados. Eu amo essa escova. Eu vou deixar o link de tudo que eu tô usando aqui na descrição. Geralmente eu desembaraço o meu cabelo com ela. E depois eu venho com as mãos pra fazer tipo uma fitagem. É uma fitagem assim, não muito estruturada. Eu só vou passando os dedos pra dividir mesmo as mechas e formar os cachos. Às vezes eu tenho uma tendência de ficar horas e horas passando aqui a mão fazendo essa fitagem. Mas eu tenho buscado fazer isso de forma mais rápida. Eu comecei aqui, já tava empolgando, já tava aqui há um tempo. Eu falei, não, já tá bom. Às vezes nem faz tanta diferença assim a quantidade de vezes que eu fico massageando, que eu fico fazendo a fitagem. Então eu tenho tentado buscar fazer isso mais rápido, passar uma, duas vezes e pronto, sabe? Às vezes é difícil, mas vamos lá, né? Aí agora eu vou pegar uma mecha aqui, ó, da lateral. Vou até lá atrás, ó. Essa mecha aqui, bem grandona também. Tá vendo? Bem grande. Outra aqui, desse lado de cá também. Bem grandona, até lá atrás. E aí faço a mesma coisa com essas duas mechas. Aqui eu vou pegar bastante creme, porque tem muito cabelo aqui. Peguei até demais. Vou passar o restante pra cá. E aí vou espalhando. Desembarasso com a escova. Ó, eu vou tipo dando uma separada nos cachos. Não sei explicar. Às vezes eu faço assim. Vou aí. Pronto, fiz a mesma coisa. E agora eu vou pra essas mechas aqui. Ah, uma coisa. Duas coisas, na verdade, que eu não comentei, né? O nome do meu corte é Chanel de Bico. Tem vídeo aqui no canal também, quando eu cortei. Bem na época, assim, que eu cortei mesmo. Respondendo algumas perguntas, algumas dúvidas de vocês. E a outra coisa que eu ia falar é que eu até comentei em algum vlog mais recente. Eu tenho achado que o meu cabelo tá mudando muito. Claro, ele vem mudando de uns anos pra cá. Desde que eu fiz meu Big Shop, eu achei que meu cabelo mudou bastante. Ele muda, faz parte da característica dele mudar de acordo com a finalização, com o corte. Mas eu percebi uma mudança a mais, sabe? De uns tempos pra cá. Talvez por causa do corte mesmo. Do cabelo, talvez, ter ficado diferente por causa do corte. E talvez também por causa da gestação, né? Agora a gestação do Antônio. Então, talvez por causa dos hormônios. Não sei. Eu tenho percebido que o meu cacho abriu mais. É, então como eu falei, pode ser por causa dessas duas coisas. Mas assim, como sempre surge aquele tipo de perguntar, você fez alguma coisa no cabelo? Não, gente. Eu não fiz nada. Não fiz nenhum procedimento químico. Não fiz nada de diferente. Só a vida acontecendo mesmo, entendeu? Cacheadas, crespas, onduladas. Saibam disso. Nosso cabelo, ele muda muito com o passar do tempo. Isso é normal. Até as lisas, né? Questão de hormônio também. O cabelo muda. Cortes também. Então, o cabelo da gente muda mesmo. E faz parte da vida. Mas respondendo a essa dúvida que às vezes surge, né? Não, eu não fiz nada. De específico, assim, de química, nem nada no cabelo. Ó, eu separei aqui essa mecha. É como se fosse essa mecha de trás. Que é essa mecha aqui de trás. Tipo, mais no meio da cabeça. Quem aí é das antigas sabe, essa parte do meu cabelo, ela é mais ressecada, mais porosa. Ela tem mais dificuldade pra definir. Então, é uma mecha que eu aplico mais produto. Porque logo o cabelo absorve esse produto. É realmente uma mecha que eu dou um pouco mais de atenção. E eu tenho gostado de fazer assim. Eu desembarasco a escova. Venho aqui e faço assim, ó. Dou uma chacoalhada e solto. E sempre jogo pra trás, ó. Passo a escova. Venho com os dedos. Chacoalho e solto. Vou fazendo isso em toda essa mecha. E aí, só nessa última parte aqui, que geralmente eu divido em dois e jogo mais assim pro lado, sabe? Tipo, essa parte aqui eu jogo mais pra cá. E essa daqui mais pra cá. Sobrou uma mechinha aqui perdida. Deu um dedo liso aqui. Pronto. Agora, vou soltar essa parte aqui que restou. E, o que que eu faço? Pego uma boa quantidade de produto. Aplico aqui de forma geral. E aí, eu vou pegando pequenas mechinhas aqui. E vou fazendo basicamente a mesma coisa que eu fiz ali naquelas mechas de trás também. Passo a escova. Até faço assim, ó, pra dar uma ativada. Por isso que eu falo que meu cabelo mudou, gente. Fazer isso aqui, ó. Amassar. Não era algo que eu tinha o costume de fazer. Mas agora, se eu não faço, parece que algumas mechas delas realmente ficam com mais dificuldade de definir. Peguei um pouco mais de creme e apliquei aqui. Porque essas partes aqui do meu cabelo também sugam muito rápido. E aí, se não aplica mais, depois o cabelo suga. E acaba ficando um pouco leve. Um pouco indefinido também. Aí eu sigo fazendo aqui o que eu tava fazendo. Embaraça. Massageia. Fetagem. 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 Bem nessas mechinhas da frente. Eu gosto de fazer um dedo liso. Eu fico olhando pra lá porque tem um espelho aqui bem do meu lado. E aí, às vezes, eu não consigo usar só o visor aqui da câmera. Às vezes, eu gosto de fazer dedo liso aqui nessas partes também, ó. Por exemplo, viu uma mecha que tava um pouco mais indefinida? Aí eu faço. Mas, não é sempre, né? Se eu tô na correria, se eu quero algo mais prático, eu nem penso nisso. Gente, sabe o que eu pensei? É que agora eu tive uma ideia. Aqui no canal a gente tem tanto vídeo. Tanto vídeo, mas tanto vídeo. Que eu tava aqui agora finalizando o meu cabelo. E me deu vontade de assistir finalizações antigas. Tipo, rever como era meu cabelo de lá atrás. Como eu finalizava. Se mudou muito, né? As coisas que eu costumo fazer. Porque, assim, algumas coisas eu lembro, né? Claro, óbvio. Mas deve ter muita coisa, assim. Muita coisa no meio dos vídeos, né? Que, às vezes, a gente nem lembra mais. Então, se vocês quiserem reagindo a finalizações antigas. Reagindo a vídeos antigos. Sei lá, alguma coisa assim. Me contem aqui nos comentários. Geralmente, eu divido o meu cabelo de lado mesmo. Finalizo ele assim de lado. Mas, na hora de usar, eu uso no meio. Uso pra esse lado. Pro outro, eu vou variando também. Na hora que ele seca, né? E eu faço as divisões, assim, bem certinhas mesmo. Tipo, nessa parte aqui da frente. Eu gosto assim mesmo. Porque eu sei que algumas pessoas tentam não fazer marcação, né? Não fazer divisão, mas eu gosto dessa divisão no cabelo. Não que eu use ele assim, né? Partidinho. Porque depois, quando ele seca, eu venho e jogo um pouco. Mas eu gosto de ter a linha. Porque no comecinho, dá pra ver, sabe? Eu gosto. Aí vai muito do gosto mesmo. Aí, agora, um passo muito importante. Que é chacoalhar bastante a cabeça de um lado pro outro. Isso ajuda a desgrudar um pouco os cachos. A desgrudar um pouco os cachos. Eu gosto muito. Então, vou, ó. Chacoalhar pra lá, pra cá. Às vezes, quando eu vou fazer isso e o Gabriel tá perto, ele fica... Cuidado, cuidado! Porque, tipo assim, eu já tenho a noção do espaço, né? Mas, às vezes, ele fica com medo. Tipo, aqui, eu fui chacoalhar. Se ele tivesse aqui, ele ia falar... Vai bater na pichadeira, vai bater... Direto, ele fica assim, né? Que isso? Mas, eu já tenho um pouco da noção do espaço. Mas, assim, eu sou uma pessoa que não tem tanta noção do espaço. Eu falo que eu tenho essa noção aqui, porque é algo que eu já faço sempre. Mas, pra eu bater a cabeça mesmo em algum lugar, é bem fácil. Tcharam! Pronto! Agora, eu vou deixar secar naturalmente. Eu gosto de deixar o meu cabelo secar naturalmente. Desde que eu cortei esse corte, né? Chanel de bico. Eu raramente uso o secador. Eu tenho usado, às vezes, como agora tá um clima mais chuvoso. Às vezes, chega no final do dia, o cabelo ainda não secou. E aí, pra não dormir com o cabelo molhado, eu uso o secador. Mas, assim, pra dar volume, pra desencolher igual aos avantes, não uso mais, tá? E isso ajudou muito, muito, muito na saúde do meu cabelo. Inclusive, eu fiz um vídeo sobre, acho que 12 coisas, não lembro. Coisas que eu não uso mais no meu cabelo. O secador é uma delas. Então, eu vou deixar secar naturalmente. Vou torcer pra secar, porque já são meio dia. E meu cabelo demora muito pra secar. Geralmente, eu gosto de lavar bem cedinho pela manhã. Pra eu ter o dia inteiro ali pra ele secar. Mas, vamos torcer, né? Vou ver se eu fico um pouco no sol, se eu... Sei lá, né? Vai dar certo, vai dar certo. Hoje também tá um dia bem ensolarado. Não... Acho que não vai chover. Então, talvez o cabelo seque mesmo. E aí, mais tarde, eu volto pra mostrar pra vocês o que eu faço no final, né? De tudo. Porque não é só deixar secar, né? Depois que eu deixo secar, eu dou uma ajeitadinha. Enfim, eu vou mostrar pra vocês. E aí, também, depois eu volto pra mostrar o day after, né? Eu volto amanhã. Então, é isso. Já volto. Voltei. Algumas horas se passaram. E eu vou mostrar pra vocês como tá o meu cabelo. Ele tá quase 100% seco. Mas, infelizmente, não deu pra secar 100% ainda. E eu vou ter que usar o secador. Vou usar bem pouquinho. Porque, como eu falei com vocês, eu não tenho gostado de usar. Eu realmente gosto de deixar ele secar 100% natural agora, com esse novo corte. Só que, ele ainda tá molhado aqui por dentro. E eu não posso esperar mais, gente. Eu tenho pilates agora. E aí, depois eu não vou conseguir gravar, né? Já vai entrar a noite. Então, enfim. O momento que eu tenho pra gravar esse vídeo é agora. Mas, assim, eu só vou bater o secador. Porque eu sei que não vai interferir no resultado da finalização. Como o cabelo já tá quase 100% seco. E é mais só algumas partes aqui por dentro. Que ainda tão mais úmidas. Aí, eu vou usar o secador. Porque eu sei que não vai ser nada, assim, demais. E também, porque não tem jeito, né? Se eu for pro pilates com o cabelo, assim, úmido. Aí, amassa mais. E não dá muito certo. Então, eu vou usar aqui o meu mini secador. E vamos lá. Gente, praticamente secou já. Foi bem rapidinho. Porque, como eu falei, era só mais aqui por dentro. Agora sim. Agora foi 100%. Aí, o que eu faço? Eu sempre vou dando uma amassadinha. Isso, independentemente se eu usei secador ou não, tá? Tipo, se o cabelo secou naturalmente. Na hora que ele já tá seco, eu dou uma amassadinha, assim. Pra quebrar um pouco o durinho do creme. E até pra dar um pouco de volume, também. Faço assim de novo. E tá pronta a finalização. Bom, então agora eu vou, né? Seguir a vida. E amanhã eu volto pra mostrar pra vocês o meu day after. Gente, confesso que o day after com o cabelo mais curto atrás, tá sendo um pouco mais difícil. Nem sempre ele fica tão legal. Mas, no geral, eu tenho conseguido, né, me virar. Então, é isso. Agora eu vou nessa. E amanhã eu volto pra mostrar o day after pra vocês. E amanhã eu volto pra vocês. E amanhã eu volto pra vocês. E amanhã eu volto pra vocês. Gente, então, este é o meu day after. Olha só que hoje não tenho do que reclamar, viu? Eu falei que às vezes a parte de trás ficou um pouco mais difícil. Mas assim, hoje deu bom. Deu super certo. Então, como vocês viram, eu filmei pra vocês assim que eu acordei. Tava até sem maquiagem, assim, tudo. Eu tava começando a me arrumar. E aí, o que que eu faço no day after, geralmente, né, no meu cabelo? Eu não faço nada, assim, de super revitalização. Como eu fazia um tempo atrás, quando eu tinha o cabelo mais comprido. O que eu faço é borrifar água e fazer dedo lis em algumas mechas. Então, geralmente é isso. Às vezes, se precisa, eu passo um pouco de creme. Mas hoje não teve necessidade. Só a água mesmo e o dedo lis e ajeitando, assim, com as mãos. Deu super certo. Então, foi o que eu fiz. E agora já se passaram algumas horas. Aquela hora que eu filmei, era umas seis da manhã, mais ou menos. Agora são dez da manhã. Então, assim, já se passaram algumas horas. E eu gosto ainda mais, sabe, do resultado. Porque o cabelo já absorveu a água que eu apliquei de manhã. Aí ele fica até com mais brilho e tal. Me contem aqui nos comentários se vocês gostam de vídeos de finalização. Como tá sendo a finalização atualizada de vocês. Qual é o tipo do cabelo, o corte. Me contem tudo aqui. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau!